E quando eu fui fazer as revistas, quando eu fui chamado para fazer, quem me chamou a primeira vez foi o Valsir Carrasco, autor das novelas da TV Globo. E eu conversei com o Valsir e falei para ele, Valsir, eu não quero fazer a revista, porque eu já tinha visto algumas revistas. Falei, cara, eu não quero ficar na beirada da piscina, entendeu? De pau duro e, porra, acabou. Nós temos que fazer, roteirizar a revista de modo que o público-alvo se apaixone, critique, discuta e se envolva com esse trabalho. Então, a gente partiu para isso. Então, todas as revistas que eu fiz e todos os filmes, todas foram fantasias da minha cabeça que eu roteirizei com os produtores, sentado na mesa, discutindo quem que a gente ia chamar, vai botar travesti, vai botar transexual, vai botar mais homem, aonde que nós vamos fazer, como é que vai ser o clima. Então, cada revista, ela teve um... Cada revista e cada filme, ela teve um propósito, né? A primeira revista, nós fizemos uma homenagem a um filme chamado QRL. a um filme que o filme que a gente ia chamar, a um filme que o filme que o filme que a gente ia chamar, Obrigado.